Quase 300 mil fiéis, 7 quilômetros de caminhada, 43 anos de história e milhares de bênçãos para contar. Assim foi o sírio de Nossa Senhora de Nazaré e Marabá, que ocorreu nesse domingo. Os pés descalços, as mãos agarradas na corda e na cabeça a prova da bênção recebida. É muito emocionante, é um momento muito... Só tenho a agradecer a Nossa Senhora e a Deus por essa graça recebida. É emocionante estar aqui, é uma festa muito linda de fé. É emocionante, não tem palavras para explicar. Não há mesmo palavras, a fé não se explica, apenas se agradece. Que o diga a Dona Leonice, mãe da pequena Eduarda. Ela pôs sua gratidão em movimento no domingo mais uma vez. Ela nasceu com a perninha torta e hoje, com dois aninhos, ela está com a perna endereitada. E estamos aqui, desde promessa, até os sete anos. Até os sete anos. Viva o sírio. Viva Nossa Senhora de Nazaré. A fé do marabaense se espraiou de novo pelas ruas ensolaradas da cidade. Aliás, o calor que tomou conta da manhã serviu foi de combustível para a solidariedade. Serviu para mostrar o calor humano dos filhos de Maria. Afinal, Maria está em toda parte. Seja no rio, origem de tudo, com o sírio fluvial que aconteceu ainda no sábado. A festa da fé em Marabá se consolida a cada ano. Mas não só pelos números, se não pela devoção. Pelo exemplo para o futuro. Os pés pequenos e descalços mostram que muitos sírios ainda virão. E cada um será único. Afinal, por onde o povo andar, Maria passa na frente.